Nessa próxima reportagem, você vai ver que quem anda um pouquinho mais por Goiânia consegue abastecer o carro por um preço mais em conta. Vamos conferir? Não é preciso rodar muito para encontrar preços bem diferentes entre um posto e outro. Tem lugar vendendo a gasolina a R$ 3,89, mas o motorista também encontra a R$ 3,35. No etanol, a diferença também pode ser grande. R$ 2,79 em um posto e R$ 2,35 em outro. Quem pesquisa um pouco, paga menos. Limpo lá do Caneda, ali na BR, eu sempre abasteço lá, é muito mais barato que aqui. Mas na pressa, tem gente que acaba gastando mais. Quando você está com mais tempo, aí você acha até mais barato. Quando você está meio na correria, aí você acaba abastecendo mais caro. E o motorista pode se acostumar com essa variação, viu? Neste posto aqui do Jardim Goiás, por exemplo, de um dia para o outro, o preço do combustível caiu R$ 0,10. A explicação é a nova política de preços da Petrobras, que pretende aumentar a frequência de reajustes como uma forma de movimentar o mercado. Tem que dar uma pesquisada, né? Para achar o melhor preço aí para abastecer. Mas vale prestar atenção na dica do Ulisses. Tem que prezar primeiramente pela qualidade, porque tem muitos postos que a gente sabe que tem um preço R$ 0,20, R$ 0,30 abaixo. Mas se tem um problema com o veículo, você vai ter um gasto superior a isso. É um barato que pode sair caro. Com certeza. Como sempre, é claro que o consumidor será penalizado, né? Com essa nova política de preços da Petrobras, permitindo aí essa variação de até 7% para mais ou para menos. Claro que ela não virá para menos. E aí cabe também ao PROCON ficar de olho se esses reajustes estão sendo feitos dentro da lei, né? E olha lá que até para o PROCON vai ficar mais difícil agora acompanhar esses reajustes, porque eles podem acontecer todos os dias. Então, pesquisar nunca foi tão importante. Obrigado.